Mas eu conversei com o vereador Antônio Embick Jr., o vereador Tonhão do MDB, que foi reeleito também. Vamos acompanhar. Bom, e agora eu vou conversar com o vereador Tonhão, que também foi reeleito e vereador, com uma votação bastante expressiva. Esperava a reeleição, Tonhão? Sim, bastante confiante, campanha mais difícil da minha vida. Eu falava isso abertamente, rodamos todos os bairros da cidade, fizemos aproximadamente 80 reuniões, né? Sempre respeitando todas as normas da vigilância e o resultado, a votação, foi uma votação expressiva, surpreendente. Tive mais votos do que na eleição passada, significa que a gente tem feito um bom trabalho, eu sou eternamente grato e quero agradecer o apoio de todas as pessoas que confiaram em mim, que fizeram o sexto vereador mais votado. O que esperar do Tonhão agora para esse mandato? Já é o quarto ou quinto? Estou indo agora para o quinto, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Vai dar tudo certo e tudo que eu coloquei de propósito, eu espero fazer com que, junto com o prefeito, a gente tire do papel.